Fala pessoal, eu sou o Agazo e no meio de tantos lançamentos temos mais um pra vocês, Wizard with a Gun, os magos com armas. É um jogo diferente que me chamou a atenção pela premissa e parece ser muito divertido, então eu queria apresentar pra vocês, já que a gente não trouxe ele pro canal quando lançou. Já tá disponível pra um monte de plataforma e mais informações aqui na descrição. Oh, a musiquinha, mano! A música diminuiu. Será que deu ruim? Vamos ver. Personalizar o nosso mago. Então temos aqui um criador de personagens, onde a gente pode colocar vários tipos de chapéus. Os magos, eles lembram muito o Vivi, né, do Final Fantasy IX, mas o mago do Final Fantasy Tactics, o mago do Final Fantasy, que é essa coisa que tem o rosto todo preto com um olho expressivo assim. E chapéuzinho e outras coisas mais. Dá pra fazer aleatório aqui também, mas esse aqui é o mago que eu fiz, galera. Um chapéuzinho azul e o resto dele ali meio preto. Me fala o que vocês acharam. Eu quero dar uma nota de 0 a 10 para o nosso mago. E bora lá. Que aí? Olha, visualmente bem bonito o jogo, mano. Caiu o nosso barco, né? Nosso barco-navio. Eu amo barco-navio. Missão iniciada. Mago sem arma, descubra um caminho até a torre. Sabe o que tá me lembrando esse visual? You don't starve, mano. Mexa-se. Tá, vamos aprender a jogar. O jogo tá mostrando um tutorialzinho pra gente. Eu controlo o mago e no analógico direito eu puxo a direção que ele vai girar. Então, ó, girando aqui no analógico direito, controlando no analógico esquerdo. Beleza, então. Vamos nos mexer. Não temos nossas armas. Olá, mago. Ah, entendi. Você não morreu ainda. Você não era a minha primeira escolha, mas a minha primeira escolha já morreu. Não é bem o que eu queria? Não pediria isso pra você se eu pudesse. O mundo está acabando e não temos muito tempo. Você tem que entrar na torre para rebobinar o tempo para antes do momento em que o caos começou a destruir tudo. Tem uma passagem indo muito longe daqui. É só seguir o caminho. Então vamos lá, criptomante. Ó, socar. Ah, ah, ah. Legal, mano. Folha azedinha. Existe elemento de crafting nesse jogo também, tá, galera? E vamos que vamos. Eu acho muito louco que nesse canal, quando a gente faz gameplay de lançamentos e jogos variados e gosta de videogame, mano, a gente cobre Homem-Aranha, Mario, depois o Wizard of Agung e o jogo do Hellboy. Então a gente vai andando assim, né, e cobrindo lançamentos que vão saindo de tipos e estilos diferentes pra caramba. E todos eles acabam tendo lá seu momento de diversão ou a proposta diferente, né? Então cuidado que a gente está tomando dano desse treco aqui, mano. Será que tem survival nesse jogo também? Porque estamos pegando pedra, ó. E aí causa dano e quebra as paradas. Segurar. Pegar itens próximos. Beleza. Vamos correr porque estamos tomando dano. A gente não pode atacar, né? Dá pra atacar com o soco só. Ó. Nossa. Mas pra causar dano nesse treco aqui, velho, a gente tá lascado na base do soco. É melhor correr. Pelo menos ele tira dano das paradas e quebra as coisas pra gente, velho. Vamos lá. E aquilo ali? Comida, ó. Dá pra pisar na água? Galha. Consumir item. Hum, beleza. Parece que o quê? Regenerou um pouco de HP, né? Nosso life tá bem podre. Mas tá melhorando um pouquinho. De 5 e 5. Eu vou botar nessa árvore aqui. Meia hora socando. Que nem no Minecraft. Ela provavelmente vai virar um monte de madeira pra gente, né? Mas agora eu já tô curioso, gente. Não sei vocês. Vai lá. Isso. Madeira. Exatamente. Ótimo, gente. Tem mais coisa aqui, ó. Parece uma base. Olá, mago. Ixi. Ela está morta, mago. Não sobra recompensa alguma pra você pegar agora? Todos os portais estão fechados de novo por toda a torre. Ela abriu todos de uma vez? Talvez você também consiga. Mas vai precisar de arcana. O caos é só energia mágica, maligna e irracional. Você vai precisar enfrentá-la para pegar um pouco de arcana. Para lutar, você vai precisar de... O que ela chamou? Ah, é. Uma arma. Abre de inventário. Hum. Ah, braba. Criar. Então tem o crafting, sim. Ok. Temos equipamentos pra gente poder equipar nosso mago. Tem o criar e tem aqui a lista de afazeres com as nossas missões. Então, ó. Arma de madeira. Uma arma simples, feita de madeira. Todo mago sabe fazer uma. Então, basicamente, é a arma mais chulé de todas. Criou uma arma de madeira? Muito bem. Cara, então tá. Aí, ó. Trocar por arma de mobília. Olha lá. Já estamos com a arma na mão. Já podemos bater bala de madeira, mano. Fala aí. Agora que você tem uma arma, pode colher a arcana para destrancar a passagem. Ela vai te levar para um lugar seguro. Monstros do caos vão soltar a arcana ao morrerem. Hum. Então é atirar com a arma. Deixa eu ver. Hum. Quer carregar? Ó, que da hora. Ok. Dá pra farmar os troços quebrando na base do tiro mesmo. Ó, ó, ó. Muito bom. Então vamos procurar o hospital dos monstros para a gente poder encontrar a fonte de arcana. Não, não tem arcana. É aqui que a gente vai consertar. Então vamos para cima ali, ó. O que é isso? Que bonitinho, mano. E aí? Tudo acaba, jovem. Nós pegamos os melhores lugares para assistir ao show. Aquela velha fantasma contou a você que o destino do mundo está nas suas mãos? Já ouvi ela falar aquilo antes. É um fardo muito pesado para se botar em alguém. Relaxa, jovem. Se falhar, não vai ter ninguém para te culpar. Boa sorte com tudo, jovem. Mano, que da hora. Eu adoro esses bardos, assim, tocando. E a musiquinha e ele lá. Pá, 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 pá. Maneiro. Maneiro. Dá pra destruir o bardo? Não vou fazer isso, né, mano? Ó lá. Cuidado. Seres de caos puro estão passando pela fenda adiante. Errote os parabiter arcana e abri a passagem. Tá bom. Vamos lá. Vou pegar as madeiras aqui, né? O que vai que é importante? Isso aqui, será que é metal que vai dropar ou será que é madeira? Olha aí, a resta de metal. Maravilha. Não sei o que mais a gente vai craftar. Se vai dar pra craftar equipamento também, mano. Mas já me agrada muito. Essa vibe de don't starve aí. Uma parada meio, talvez, um pouco survival. Vamos lá. Vamos enfrentar os inimigos. Pode vir, mano. Ó, isso aqui já é o inimigo? Não. Ah, ele dropou umas arcana ali. Ele treca o rosa ali, a arcana, né? Boa. Boa, 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 boa. Mano, da hora, né? Obrigado o Devolver por mandar pra gente antecipado. Pra poder fazer, mas chegou em cima do Homem-Aranha. E a gente já não pode fazer no dia do lançamento. O caos é uma força implacável, mas você conseguiu resistir a ele. Volte a passagem para a Bíblia Torre. Já temos 29 de arcana. Uma folha azedinha. Vou dar uns tiros aqui na pedra também, pra gente poder craftar pedra. Bom que é isso aí, mano. Você mete bala em tudo e vai craftando as coisas. Temos 24 tiros. E não temos medo de usá-los. Será que dá pra tirar nas caixas? Será que elas dropam madeira também? É, viram madeira. Curioso. Bom, vamos aumentar pra ver o que é isso aqui agora, meu povo. E dá pra jogar multiplayer também, salvo engano. Tá, criar jogo e tudo mais. Consertar. Tá quase sem munição. Criou outra arma? Como assim, mano? Ixi, minha munição tá acabando mesmo. Ó, você conseguiu chegar à torre. Tome um tempo pra descansar. Qual é dessa mão? A torre. Explora e aprenda as coisas básicas da torre. Amarra almas. Ah, pode crer. Então, você coloca um negócio aqui e ela vai e cria caminhos pra gente. A primeira edição. Aprenda a aprender. Tá bom. A primeira edição é uma mecânica antiga capaz de aprender sobre o mundo ao seu redor. Você pode usá-la para analisar objetos e descobrir mais sobre eles. Tá. Enquanto segura a primeira edição, você virá um indicador sobre objetos que podem ser analisados. Você pode melhorar a primeira edição, possibilitando assim que ela analise mais objetos, analisar alguns objetos e criaturas, dá receitas para a criação. Equipar a primeira edição. Tá. Escanear. Ok. Ler. Tá. Aliados. 1 de 65. Fel. Deserto congelado. Coisa roxa. Assim a gente pode escanear, ó. Mecana de pesquisa. A roda. Entregar engrenagem. Opa! Alguma coisa tá acontecendo, ó. Rebobine o tempo. A roda do Cronomante é uma telmaquina que rebobina o tempo, devolve engrenagens para a roda e reconstrua mais do mundo. Toda engrenagem que você coloca permite rebobinar o tempo ainda mais e descobrir mais sobre a ruptura. Então essas engrenagens que a gente pegou, eu acho. Rebobinar o tempo, mano. O Imperium. Recomece e reconstrua o mundo rebobinando o tempo. Tá. De repente, rebobinando o tempo, ó. A gente reconstrói mais caminhos. A torre é sua casa longe do... No fim do mundo, tá. Aí, mano. É isso mesmo, ó. Ele reconstrói caminhos que servem como se fossem fases, então. Primeiro Cavaleiro. Você voltou no tempo antes do fim do mundo. Talvez a Ilda esteja viva de novo. Não sei quem é Ilda, mas vamos lá. Se você avançar, vai começar uma nova expedição. Se morrer, vai largar todos os itens da sua mochila e vai voltar ao Amar Almas. Ok. O Imperium. A Xailda. É essa aqui? É. Você? Ah, você veio me substituir de todas as pessoas na ruptura? Você? Deus diz, espero que ela saiba o que ela está fazendo. Estou ficando velha demais para essa bobageada. Mas se você quer tomar o meu emprego, ao menos precisa fazer ele direito. Primeiramente, vamos recarregar essa arma. Vá para a bancada de carga. Tá, então vamos aprender aqui a usar bancada de carga. Magos podem usar a bancada para construir feitiços. Você vai usá-la para criar balas e pólvoras com recursos e pegar no mundo. Então temos aqui a arma de madeira. Vamos selecionar. Ah, então aqui a gente criou uma nova, mano. A gente pode criar carga, ó. Com uma madeira. Uma bala de dano. A gente vai criar então, ó. Criar uma bala de dano. Criar. 100 balas de destruição. Boa. E aí vai ficar com 300. Como a gente está com bala aqui, vamos criar aqui também, né? Ótimo. Estamos com 600 tiros agora, mano. Abrir mapa. Temos o mapa, então. Show. E agora? Feitiço simples de destruição. Clássico. Da próxima vez que você estiver na torre, a gente vai poder criar armas com elementos diferentes também, né? Tiros de elementos diferentes e tudo mais. Dê uma olhada na mecânica de pesquisa. Na mecânica, né? Vai ajudar você a criar melhores feitiços. Precisa aprender a construir da sua própria bancada de carga. Da próxima vez que você rebobinar a roda, é capaz que eu não esteja mais aqui. Estou vendo o que você achou a primeira edição. Ótimo. Esse livro é mais esperto do que você imagina. Se você o deixar dar uma boa olhada em algo, ele pode te ensinar um monte de coisas. Mande ele dar uma boa olhada em mim. Isso vai mostrar a ambos como fazer um Criamundos. Uma arma de mobília. Eita, mano. Vamos lá. Vamos escanear. E o dá. Boa. E vamos escanear esse treco aqui também. Por que não, né? O livro está trazendo informação. Como diria, Tebilu. Busque conhecimento. Vamos falar com ela agora. O livro deve ter te ensinado uma receita para uma dessas armas agora. Vai lá e cria uma. Então podemos abrir o inventário. Ótimo. Seleciona a receita de Criamundos. Criamundos. Ok. Isso aqui. Mas a gente não tem resto de metal suficiente. Então a gente vai ter que ter resto de metal, né? Vamos ter que encontrar um resto de metal perdido aqui. Que está sendo o nosso maior tenso, né? Nossa maior tensão. Vamos atirar nesse treco aqui que eu acho que... Vamos ter resto de metal agora, mano. Aí, mano. Pelo menos três. Boa, 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 boa. Agora dá para a gente criar a parada. Vamos lá. Tá. Criamundos usado para construir e destruir mobília. Ótimo. Criamos um Criamundos. Ele está ali na nossa mão. Tá vendo, galera? A gente tem passagem de dia e noite. E as fases vão acontecendo à medida que a gente vai pegando essas engrenagens e rebobinando as paradas. Então a gente está aqui nesse momento. E precisamos colocar as engrenagens anciãs na roda. Então volta aqui. E aí a gente agora tem um item de craftar coisas. Então vamos exatamente criar uma bancada de carga. Que a gente não tinha antes. Aqui na nossa base. Porque aqui na nossa base, aparentemente as coisas são permanentes. Então vamos lá. Acho que é isso aqui, né? Pronto, mano. Magia. Show de bola. Pronto. Aí agora a gente precisa consertar essa aqui. E eu acho que a gente tem ali os tomos arcanos e os restos de metais. Boa. Tá consertada a parada também. Pra que que serve? Ah lá, ó. Pra gente poder pesquisar as coisas. Então a gente passa a fazer bala de fogo, bala de veneno, bala fria, bala encantadora. E vai pesquisando. E precisa desses tomos arcanos pra poder pesquisar cada vez mais. Será que a gente vai escolher no caminho? Hum. Vou minar o tempo. Vai. Missão concluída. Primeiro cavaleiro. Aprendemos a criar feitiços por orientação de Ilda Bala. E aí eu acho que ele vai acrescentar os elementos de roguelite aqui. Ou roguelite também, tá? Onde as... Ih, rapaz. Que isso? Que tempo é esse? O caos está destruindo o mundo agora. Você tem tempo limitado antes de o caos ser solto. Quando o caos for solto, ele vai começar a devorar o mundo e sobreviver. Vai ficar mais difícil. Acorde, fendas adormecidas e destruas para repelir o caos ainda mais. Então tá, temos cinco minutos. Pra gente poder entrar lá e meter bala no caos. Olha aí. Tem feito bem até então. O jogo tem muita coisa pra explicar a gente, né? Mas parece bem interessante. Ele tem uma pegada também, Cult of the Lamb. Pode ter sucesso. Pera aí. O cara vai atrapalhar a gente? E aí vai dar ruim pra gente, mano. Devia ter feito mais arma. Temos quatro minutos. E se a gente morrer aqui, lembra que a gente perde todos os nossos itens, hein? Tem que ver que eles têm os ataques também. Na direção das paradas, né? Pelo que eu entendi. Ó, esse aqui é maior, velho. Vixi. Tem um escudo também? Aí. Redução de caos. A gente vai ganhando minutos derrotando esses negócios e tal, mano. Boa. Quanto mais tempo a gente conseguir ficar, mais a gente consegue explorar. E essa árvore aqui? Parece que ela tem frutos. Mano, parece bem interessante, hein, cara? Galha, madeira. E muita coisinha aqui no game. Olha ali, ó. Tem um maluco pra gente conversar. Ou não. Vou derrotar já. Caraca, maluco. O cara bate muito. Meu Deus. Cadê? Ela tá ali, ó. Será que é pra... É mais difícil de enfrentar isso aqui? Vou tentar segurar. Chegou no cantinho. Vai morrer. Boa, boa. Caraca, dropou muita coisa, mano. Boa. Nossa, não pode tirar o escaneamento dele. Tem que ficar até o final. Aê. Boa. Ácaro do caos. Eu já sou alérgico. Ácaro normal, mano. Imagina esses ácaros mágicos. Pronto. Show de bola. Derrotado com sucesso. Vamos curar. Vamos fazer a parada aqui. Mano. Tô vendo valor, hein. Parece bem interessante. Bem gostosinho. Esse tempo ali é meio nervosinho, né, mano? Você fica nervoso. Não sei vocês. O que é isso aqui? Tem um jogador morto ao redor pra ressuscitar. Então essa estátua da Flora ressuscita quando você tá jogando com outras pessoas. Seus amigos. A ideia é a gente pesquisar pra tirar mais dano. Melhorar nosso equipamento. Pesquisar as coisas. E continuar buscando esse mundo, né? Que vai se ampliando na medida que a gente vai rebobinando ele. E muito provavelmente, então, entrando em outras fases mais difíceis. É upar e passar de fase com o tempo ali em cima. Enquanto a gente vai explorando a parada. Gostei, mano. Esse foi o Wizard Windragon. Eu espero que vocês tenham gostado e conhecido o novo jogo. Assisti até o final. Obrigado pra caramba. E se você tá aqui acompanhando o jogo novo. Muito obrigado. Parabéns pra você. Porque é esse o espírito, tá bom? Não esquece de deixar like. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal. A gente se vê. Valeu. E tchau. E tchau. E tchau.